Música Boa noite, senhor presidente. Saudar os demais colegas vereadores aqui presentes. Saudar a imprensa. Em nome de Alexandre, eu quero saudar a todos os representantes aqui da imprensa que ficam aí na região. Saudar aqui ao público aqui presente, a vários precandidatos que se fazem presentes e em especial a população que nos assiste nesse momento. É com muita tranquilidade que hoje venho a agradecer a Deus por repetir mais um dia de trabalho aqui nesta casa. É um momento complicado, um projeto polêmico. A gente sabe a dificuldade que é a gente ter um projeto em andamento como esse, onde traz o aumento de salário de vereadores, onde traz seu subsídio com 28% de aumento. Mas o mais importante é a gente ressaltar a questão que o Congresso Federal, ele permite que as câmaras municipais trabalhem dentro da Constituição com esse percentual de 30%. Então, isso é importante que, dessa forma que está sendo um programa hoje aqui, que a gente possa estar cobrando um dos deputados, para que diminua esse percentual já lá no Congresso Nacional. O que é vergonhoso, muito vergonhoso, onde a gente vê um servidor onde recebe 880 reais, onde a presidenta do nosso país deu um aumento salarial vergonhoso para os aposentados, para os servidores. Mas que traz brechas, para que o Congresso Federal consiga transmitir ao Congresso Estadual e, assim, às câmaras municipais. Aqui a minha justificativa do meu voto, dentro da legalidade, se estivesse ilegal, 31% ou algo diferente da Constituição, votaria contra. E quero deixar claro que o mais importante, o mais importante de todo esse processo não é o aumento de salário de vereador, mas sim o aumento que foi dado aos servidores em nosso município, que é também vergonhoso. Tem categoria que teve 7% de aumento no ano, que dá uma totalidade de 28% dentro de 4 anos, mas que esse 7% em cima dos salários de servidores é vergonhoso. Então, eu trago aqui nesse momento, para chegar para essa casa e dizer para esses vereadores que votaram a favor, ou até mesmo conta, de não tirar o brilho deles. Essa casa, ela é a primeira Câmara na Bahia a votar as emendas em positiva. Eu me sinto orgulhoso de fazer parte dessa casa. Nós temos, no município, no estado, 417 municípios. E aí, eu tenho o privilégio, estive em Salvador, na sexta-feira, e levei ao conhecimento de algumas autoridades, e não vou me cansar nunca em me parabenizar, mais uma vez, por essa emenda impositiva, que traz a valorização dos vereadores, das pessoas que fazem valer aqui nessa casa, a participação, a contribuição de cada um representante de sua localidade. Nesse momento, eu agradeço a você, Carlos, em nome de toda a população emicareense, que foi através do seu projeto, que a gente conseguiu trazer para a nossa cidade, e para os próximos gestores do nosso município, para os próximos vereadores que aqui vão se fazer presente, o privilégio de fazer a sua indicação para a sua localidade no valor de R$ 80 mil. Sendo que esse R$ 80 mil tem R$ 32 mil para a educação e saúde. E R$ 48 mil para a pavimentação, saneamento básico, recuperação de infraestrutura como um todo. Então, é importante que a gente saia daqui, hoje também, com a cabeça tranquila, em dizer que essa casa, hoje ela se encontra, a nível nacional, como a primeira Câmara Municipal da Bahia a aprovar as emendas impositivas. A exemplo, os deputados federais têm 12 milhões de emendas impositivas, onde obrigam o Presidente da República direcionar para o seu município, onde foi indicado. E aí é onde eu chamo a atenção, mais uma vez, para os deputados, que é onde tem a maior parcela de culpa, onde permite que desde a Constituição tenha essa falha de deixar 30% do percentual do subsídio dos vereadores. Já que ele tem a tranquilidade e o conhecimento e sabe que direcionando os 30% fica a critério da Câmara. E aí sim, a Câmara faz dos 30% dentro da possibilidade que tem. Já começa errado. Um deputado federal, ele gasta no processo de campanha em torno de 20 milhões de reais. Se você somar o salário durante os quatro anos, não chega a 20 milhões de reais. Permitido. Só para deixar claro, a gente vai esclarecer assim um pouquinho. Realmente a Constituição, ela fala dos 30%, mas ela fala até 30%. Então a gente não pode ir a mais, a gente pode ir a menos. Entendendo no princípio da razoabilidade, então assim, nós não estamos obrigados, mas existe a precha, existe, mas eu acho que existiu aqui hoje também um chamamento para a gente invocar esse princípio da razoabilidade. Principalmente, eu não vou nem entrar nessa questão dos vereadores, porque eu acho que ficou claro para a comunidade a questão dos vereadores, que está dentro do TEC, que está dentro da legalidade, mas eu acho que o que ficou realmente, a desejão aqui hoje, foi a gente, em defender essa questão do subsídio, colocar sobre os homens da Prefeitura mais uma despesa que a gente sabe que o município não tem como arcar e que as nossas prioridades tinham que ser outra e não ficar aumentando o salário de prefeito, vice e de secretário. Porque o salário que está aí está muito bem, obrigado. Obrigada. 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 Para os governadores, estou tudo de prazer em Brasília. Você tem razão, realmente, a exemplo de secretários, prefeitos, vereadores com salários altos, realmente, eu acho que é um absurdo. Só que tem um detalhe, a exemplo do vice-prefeito, como foi citado aqui há poucos minutos, realmente, a gente fica indignado quando tem representante dentro do processo de campanha onde recebe seu salário, mas que dificilmente você consegue ver em um gabinete, você consegue ver em uma secretaria de saúde, onde tem as grandes demandas e aí é onde vai o servidor, a população que recebe um salário mínimo que muitas vezes não dá para se alimentar e que eles estão pouco se lixando por isso. porque quando chega lá com essa demanda, como o nobre colega Osaná falou aqui, precisando, como aconteceu ali no Taira Bela Vista, que há muito tempo a gente não conseguia ver no município de Vigaraí e em outros municípios, nem em bairros, pessoas passando pedindo em suas casas e que hoje a gente consegue já essa visibilidade de algumas pessoas fazendo isso. E eu, e acredito que todos aqui não vai se deparar com uma situação dessa e deixar algumas pessoas, um ser humano, morrer a língua e tampouco passar fome. eu fico feliz, meu colega, é um projeto complicado, mas eu acho que deveria ter a iniciativa, a participação do Congresso Federal, do Congresso Estadual, até mesmo porque depois que passa o processo de campanha, você não consegue ver os deputados que tiveram votos, às vezes alguns têm um compromisso para ficar aí e aí fica a exemplo e quero deixar bem claro aqui que não votei no deputado federal Cacá Leão e nem votei no deputado federal Deviso Magalhães mas já tiveram a sua participação e contribuição em nosso município e isso é gratificante o deputado Cacá Leão colocou 400 mil reais através do partido PP representado aqui em nosso município pelo vereador Carlos Farias e o vereador Flávio Ramos da mesma forma o deputado Deviso Magalhães através dos vereadores Itemar e Geseone já colocaram emenda em nosso município é isso então, Adriano o que eu falo não é em questão que é inconstitucional que eu falo na questão que deveria ter um freio do Congresso Nacional deveria ter um freio do Congresso Federal para não dar essa possibilidade para que as câmaras trabalhem com um teto máximo de 30% então quero também aproveitar o momento aqui e parabenizar pelo campeonato municipal dizer a você da dificuldade que tem os vereadores de distrito você o pastor Perasmo a Geseone a gente sabe da dificuldade que tem os vereadores de distrito com isso e depois de 14 anos com um distrito como Cajueiro que sempre teve a tranquilidade no esporte você consegue colocar à frente do nosso município e conseguir esse título como sonhado pela distrito fica aqui o meu agradecimento a todos e boa noite parabéns parabéns depois